Aaaaaaah! Te amo! Te amo também! Hey, no time, keep your hands man! Uh! Um, dois, um, dois, um, um, dois, um, dois, um, dois, três, 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 um, dois, três! Tchau, tchau. Tchau, Brasil. Vai começar. Tá. Senhora, por que você não vai fazer isso? Deixa aí, deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. Ó, Clê. 3, 2, 1. Uau! Uau, meu Deus! Obrigado! Uau! É muito legal, é muito legal! Maravilhoso, Kelly! Amiga, essa daqui é de boa! É de boa! Você tem a melhor mãe do mundo, senhora, você não pode reclamar de boa! Não, não reclamo não, mãe, eu te amo! Aí, tá, é maravilhoso, viu? Nós estamos vivas! Ih, nós estamos vivas, viu? Ó, maravilhoso! Passamos ótimo! É tranquilo! É, eu jurava que virava de cabeça pra baixo, não sei porquê, mas esse era o meu maior medo, mas esse era... Espera, não, para cima! É, eu passo... É... É... Braga... Ou... ... Obrigado.